Música Bem-vindos ao Mais Ficado do Pé Especial No programa de hoje vamos falar sobre O Ninguém O Ninguém do Jeff Lemire Jeff Lemire Esse nome sempre confunde Bem, isso aqui é um lançamento Acho que o mais recente da Da editória do Pipoca e Nanquim Eles já estão com várias revistas No catálogo deles Primeira vez que eles pegaram o Jeff Lemire E estão Achando super legal E a história é realmente bem interessante É uma versão Ou continuação Do Homem Invisível, do H.G. Wells, mais ambientada No século XX No final do século No final do século XX, na verdade O Jeff Lemire, acho que agora Todo mundo já conhece, ele fez Várias Várias histórias Que foram boas E algumas o pessoal não gostou muito Mas ele teve passagens Tanto na Marvel quanto na DC E ele estourou, acho que principalmente Com o selo da Vertigo E o Ninguém É uma das histórias que ele lançou Antes desse estrelato Antes mesmo daqueles São duas revistas Que todo mundo gosta pra caramba Eu infelizmente ainda não li Que é o Condado de Essex E o Soldado Super Aquático Ambas foram lançadas pelo editor Amino E bem, eu estou devendo Eu preciso ler essas revistas Tenho vontade Mas elas são meio carinhas E aí eu não consigo Não consigo encaixar Nos meus gastos Mas enfim O Jeff Lemire é um cara Que eu gosto bastante Eu só não gosto muito Dos desenhos Dele Às vezes eles me incomodam E aqui No Ninguém Ele está fazendo Tanto o roteiro Quanto a arte Aqui um pouquinho da arte A gente está em preto, branco E esse azul Só pra dar um tom Ele não tem Tanta função narrativa E aqui a gente vai acompanhar Justamente o John Griffin Né? Esse cara todo enfaixado Que chega numa cidadezinha Completamente Isolada do mundo Chama Cidade de Boca Larga E ele tenta viver Sua vida Isolada Sua vida Sem contato Com os seres humanos A gente descobre Que ele é vítima De um experimento Fracassado Que de certa forma Deu certo Para algumas pessoas Depende do ponto de vista E ele Depois desse experimento Que ele julga Ser fracassado Ele está todo Cheio de bandagens Esse óculos escuro Ele tenta fugir Da sociedade Viver Constantemente mudando Sem nunca Ligar Sem nunca se ligar A nenhuma pessoa Essa história Em específico Começa em 1994 Quando ele vai Para essa cidadezinha De Boca Larga E ele acaba Se aproximando De algumas De duas pessoas Em específico Não tem Relacionamento amoroso nenhum É simplesmente Um relacionamento Humano Para mim Um dos maiores erros Do protagonista É fugir Para uma cidade pequena O anonimato Ele é muito mais Eficiente Numa cidade De milhões E milhões de pessoas Onde uma pessoa Não liga para ninguém Do que numa cidadezinha Pequena Onde todo mundo Conhece todo mundo E Pessoas novatas Em cidades pequenas Costumam ser Alvo de Bastante preconceito E é isso Que a gente vai ver Nessa história Por causa De uma desconfiança De um preconceito De quem é esse cara Enfachado Que chegou na cidade Que as coisas Não vão acabar bem Para o personagem Bem Inicialmente Ele traz Essa desconfiança Depois As pessoas Meio que Começam a ignorar O personagem Até que Algumas Alguns eventos Dentro da própria cidade Vão Criar crimes Inexistentes E ele vai ser A primeira pessoa Que deve ter feito Esse crime Mesmo O crime Nem Acontecendo E Todo o drama Que a gente acompanha Do Homem invisível Ele vai se transformar Num thriller policial Gostei bastante Da história Como ela se desenvolve Sobretudo Pela estrutura narrativa Que o Lemir Resolve Resolve assumir A gente vê Toda a história Através Da narração Em primeira pessoa De uma garotinha De 16 anos E Essa Forma De De narração Esse modo Que ele resolve Assumir Me lembrou muito As estruturas Dos filmes Da década de 80 Uma cidade pequena Um evento fantástico A história Sendo contada Pelos olhos De uma criança De um adolescente Os desenhos Como eu disse Eles Definitivamente Não vão ganhar Prêmio nenhum Mas eles Passam Bastante essa Mensagem Ele não tem Uma O Giafilemiro Não tem uma Qualidade técnica De desenho Mas ele tem Uma qualidade Narrativa De desenho Então ele passa Bastante a mensagem Do isolamento Do medo Desse questionamento Do protagonista E das pessoas Em relação a ele As pessoas da cidade Que ficam cada vez Mais inquietas Com estranho Cheio de bandagens E eu acho Que vale Uma das coisas Que vale bastante Ressaltar É a divisão Dos capítulos São três capítulos Só Mas cada um deles Vai remeter Alguma Ou vai fazer Referência A alguma capa Dos Pups Da primeira metade Do século XX Seguindo Esses Gêneros Trabalhados No Pup Seja na ficção Científica No romance E Outras Outros gêneros A edição Está em capa dura Ela é Complementada Por dois textos Um sobre a história Sobre a biografia Do autor Atualizada Bem 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 Atualizada Bem Próxima De 2019 E o outro É um texto Do Alexandre Calari Falando sobre O papel do homem Invisível Na literatura Que é bem Bem interessante Ele faz até Alguns paralelos Com o quadrinho E a obra original E tal É uma revista Bem legal Gostei Gostei bastante O Pipoca e Nankin Eu acho que ele sabe escolher Muito bem As suas revistas Ele tem um catálogo Bem Diversificado E esse é mais um ponto Um ponto alto Na sua coleção Acho que vale a pena Adquirir Se conseguir em promoção Eu comprei na pré-venda Então estava Num preço Mais bacana Então espero Uma promoção Que agora já deve estar Um preço mais alto Acho que Daqui a alguns meses Vocês conseguem pegar E não é uma revista Muito cara Eu não lembro Quanto que está Na faixa dos 40 Pelo menos Foi o que eu paguei E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o canal Assinam a chapa do Presto Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Me falem Se vocês leram Ou ninguém Gostam de Aflemir Gostam do Homem Invisível Que como foi Essa adaptação A gente se vê Nos próximos vídeos Até mais E bons quadrinhos